Gente, na hora da chuva, um carro desgovernado, valeu, viu, tá? Um carro desgovernado capotou e caiu dentro de um rio que fica bem no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais. Aliás, ontem, essa história foi mostrada pra você, toda a tensão, a aflição de tirar esse carro aí de dentro do rio e tudo mais. Ali do lado tem um monte de cava, né, Jesus? Ali tem um monte de cava nesse limite entre Curitiba e a cidade de São José dos Pinhais. Pô, vai nadar, é perto do Parque Náutico que tem ali na região também, do outro lado da rua. É o parque que tem ali que vai pro zoológico e tudo mais. É cheio de coisa ali, gente. O que não falta são essas carvas. Olha como choveu na capital do estado ontem. Olha o que virou. Subiu de uma vez e veio com uma correnteza muito forte. Era a rio de corredeira mesmo. Esse carro acabou caindo. Aí dentro tinha uma família, tinha um casal e um bebê de apenas seis meses de idade. Consegue se colocar no lugar desse casal o tamanho do desespero, da aflição, da correria. O carro ficou preso aí bem na encosta. Olha lá, ó, vindo a água da cidade de São José dos Pinhais. Tudo, né, aquela captação da água, da água dos índices pluviométricos aí, da água da chuva que foi sendo jogada nesse local. O motorista conseguiu resgatar a mulher e a criança que estava na cadeirinha. A sorte da cadeirinha, hein? Ninguém ficou ferido. Como chovia bastante no momento do acidente, o motorista disse que perdeu o controle ao passar por uma poça d'água que aquaplanou. E ali, é bem no pórtico de entrada de São José dos Pinhais. É feio, em poça é água mesmo e tem um acidente atrás do outro ali na região.